Oi galera, tudo bom? Mais um videozinho para falar de umas comprinhas que eu fiz. Na verdade foi pelo ebay. Quem não conhece, é tipo um mercado livre, lá de fora. Então você acha alguns produtos mais baratos, tem uma variedade mega gigante. Você acha tudo, você acha roupa, você acha maquiagem, você acha bijuteria. Enfim, é um mercado livre. E eu resolvi fazer umas experiências de uns produtinhos que eu já estava querendo. Até que a Lídia de Estados Unidos ia me mandar e não chegou, enfim. E eu vim mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar. Foram três coisinhas que chegaram, por enquanto. Então todas vieram nesse saquinho, nesse envelopezinho, porque são coisas pequenas. Vieram nesse saquinho assim e nesse, sabe, tipo, no envelope. Esse aqui é de bolhazinha. Esse aqui, foi esse aqui, esse produtinho, que eu já estava há muito tempo querendo experimentar. Que é Band-Aid. Na verdade, acho que vocês também algumas já conhecem. É como se fosse um... Olha, é um chiquezinho assim, que é como se fosse um cremezinho. Tem que tomar cuidado para não deixar cair um passamão no olho, enfim, na boca. E você usa, na verdade, para o seu pé. Então, assim, eu uso muito sapato, muito sapato fechado, de pico fino. E alguns sapatos te machucam, você já fica com trauma, não quer mais usar sapato. E eu normalmente ando até com o microporo dentro da bolsa. É, Band-Aid, eu tenho mania de colocar porque eu não estou nem aí. Eu vou lá e uso. E eu resolvi comprar esse aqui para testar, para ver se realmente funciona. Porque eu já vi muitas meninas falando que funciona em blogs. Pesquisei antes de comprar. E é como se fosse um bloqueador. Você passa no seu pé, aonde você acha que vai ter o atrito com o sapato. E deixa um tempinho, tipo, deixa eu, sei lá, um minuto. Aqui vem explicando tudo direitinho. Ele não tem cor, não tem cheiro. E ele meio que bloqueia. Então, você parece que nem, tipo, no teu pé não vai ser machucado, sabe? É um sapato que te agrida muito. Você aplica naquele lugarzinho que o sapato te machuca. E ele meio que te protege do sapato. Então, eu achei super bacana. Para quem anda muito, para quem trabalha, assim. É da Johnson & Johnson. Não vende aqui, eu nunca vi por aqui. Então, eu comprei lá no Ebay. Se eu não me engano, ó. Vem aqui. Esse veio. Veio um papelzinho. E esse foi 6 dólares, 75. E, assim, eu gostei do produto. Porque, para mim, é fundamental. Eu achei viável. E não achei muito caro. O outro que eu tinha pedido. Esses. Você vai ver só um, mas vem três. Três desses batõezinhos. Que, na verdade, são lip balm. É um protetor labial. É um protetor labial. Conhecidíssimo. É... Quem tem boca ressecada. Já conhece essa marca. Que é o Chapstick. Esse é o clássico. Tá? Ele tem quatro de protetor. Protetor labial. E... Já estava querendo experimentar. Porque eu não conhecia. Eu não tinha experimentado esse. Eu tenho vários protetores labiais. Lip balm. Porque eu uso frequentemente. Muito. Então, um eu acabei dando para o meu namorado. O outro está na minha necessaire. E esse aqui eu deixei para mostrar para vocês. Está fechadinho. Então, vieram três. Antes que pergunte. Se meu namorado usa. Sim. Porque ele também ficou com a boca ressecada e tal. Então, ele usa um da Nivea. E eu resolvi dar isso aqui para ele experimentar. Então, ele é rosinha. Ele não tem cor. Tá? Ele tem um cheirinho maravilhoso de cereja. E dessa linha tem outras cores. Tem um azul mais escuro. Tem um preto. Enfim. Tem outros... Outros sabores. Mas todos têm o mesmo efeito. E é para a mesma coisa. Então, esse aqui. Vieram três batõezinhos. Foi quatro dólares. Foram quatro dólares. E eu achei super barato. Um da Nivea que você compra na farmácia está oito reais. Nove reais. Então, assim. É uma boa marca. E é um bom protetor para a sua boca. Para quem tem boca ressecada nesse inverno. Então, é essencial. Antes de dormir. Antes de passar um batom. É legal. Então, é esse. Aquele ali veio num saquinho. Aí chegou um outro saquinho. O mais bacana. Que eu nem estava falando para vocês. É que chegou super rápido. Assim, não demorou nem um mês. Dez dias. Sabe? Teve um que chegou em menos de uma semana. Na minha casa. Que é o... Esse outro aqui. Então, assim... Tipo, pediu no dia 25 de maio. E chegou aproximadamente dia 7 de abril. Então, assim. Eu achei que chegou super rápido. Todos os produtinhos. Esse... Um outro que eu tinha pedido. É fútil. Eu sei. Mas eu gosto. Foi esse daqui. Que é um band-aid de cupcake. Então, nada mais é que é um band-aid. Então, eu queria ver. Eu vi lá. Fuxiquei. Ela tem vários modelos e tal. E eu resolvi pegar o do cupcake. Tá? Vem 12 band-aids. E é um band-aidzinho. Assim, simplesinho. Em formato de cupcake. Você abre aqui. E olha. Vem o formatinho. Aqui vem a proteção. O adesivinho. E você cola na sua pele. Então, imagina. Você machucou. A mão. Vai ficar andando com o cupcake na mão. Coisa de raquel. Fazer o quê? Mas eu adorei. E esse. Eu acho que foi. 4 dólares. Ou menos. 3 e pouco. Enfim. É mais mesmo porque eu gosto desses band-aidzinhos coloridinhos. E aqui no Rio. É super caro na farmácia. Se você for da Mônica. Do Puff. Sei lá. Tipo, 12 reais. 14 reais. Eu achei super caro. E nesse ainda veio um papelzinho. Que se você fizer uma próxima compra. Você colocando o código que eles dão aqui. Você tem 10% de desconto na sua próxima compra. E é isso. Eu vim mesmo pra mostrar pra vocês. Como o que eu comprei lá no ebay. Eu achei que chegou super rápido. É de confiança. É bom a gente analisar. O site é tudo em inglês. Não adianta. É em inglês. É tipo um mercado livre. Mas é bom a gente analisar. Ver as estrelinhas. Ver se tem pontuação legal. Porque a maioria são lojas. Que fazem vendas pelo ebay. Então eu achei super bacana. Bem legal. Eu indico. Não é a primeira compra que eu faço no ebay. E chegou direitinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixem comentários. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.